Com as chuvas frequentes que voltaram a ocorrer, o desenvolvimento das ervas daninhas é favorecido nesses terrenos baldios. E eles se tornam pequenos matagais em Pato Branco. A gente está aqui no bairro Pinheirinho, na zona sul de Pato Branco, na rua Tuiuti, em frente a um terreno do que nós podemos chamar de politicamente correto. Olha só, limpinho, não há entulhos, não há nada que possa acumular água para se tornar um criador do Aedes aegypti. Mas aqui do ladinho a gente pode mostrar o exemplo contrário, do politicamente incorreto. Olha a altura da capoeira, aí no meio tem de tudo. E muito provavelmente lixo onde a água se acumula e cria o ambiente sonhado pelo Aedes aegypti para que ele procrie. E assim, agrave a situação no município no combate à dengue. Por isso é um dever dos proprietários dos imóveis particulares e também do poder público manter os seus próprios imóveis bem limpos. Mas os problemas de mato crescendo não são um privilégio dos imóveis de particulares. O município de Pato Branco tem cerca de 1.600 imóveis públicos de responsabilidade da municipalidade manter sua limpeza. Este exemplo é na rua Tuiuti, onde será construído o futuro restaurante popular de Pato Branco. O local, com as chuvas, está tomado por ervas daninhas e pés de mamona já de porte médio. O secretário de meio ambiente de Pato Branco, Ramon Cardoso Noguchi, reconheceu o problema, afirmando que o município mantém um cronograma de limpeza desses locais com dificuldade, por causa da falta de recursos humanos nos quadros do município. A quantidade de lotes públicos é literalmente gigantesca, são centenas de lotes que a prefeitura tem e com uma dificuldade de recursos humanos bem limitante, frente à questão de contratação. Enfim, são vários fatores que deixaram a prefeitura hoje com a capacidade de recursos humanos reduzida. Então essa equipe trabalha seis dias por semana, praticamente o dia inteiro, limpando terrenos da prefeitura. E com esse entendimento principal, que o combate à dengue é uma luta que todos nós devemos abraçar, não só a população, entendendo que o Aedes aegypti é um animal urbano, mas também a prefeitura na limpeza dos lotes, que está ligada também à questão de saúde pública. Enfim, a sujeira dos lotes às vezes serve como acúmulo de água, depósito de água. Então a prefeitura é ciente desse problema e é uma ação prioritária da nossa secretaria essa limpeza contínua, apesar da escassez de recursos e de pessoal. Então, vamos lá.